E sucesso. Naquela noite, Pedro foi até a praia novamente. Desta vez para celebrar, ele se sentou na areia, observando as estrelas e ouvindo o som suave das ondas. A lua brilhava intensamente, refletindo no mar calmo. Ele sentiu uma profunda gratidão por poder viver e trabalhar em um lugar tão especial. E por ter a oportunidade de crescer profissionalmente sem abrir mão da qualidade de vida que ele tanto valorizava. E assim, Pedro continuou sua jornada, equilibrando o trabalho remoto, com a beleza e a serenidade de Ipanema. Sempre buscando novos desafios e apreciando cada momento vivendo na frente do mar.